Sempre é uma vibração muito grande ouvir o senhor. Uma das coisas, né, Coronel, que eu queria, inclusive, falar para o senhor, é que quando eu era cadete lá da Amã, uma das coisas que mais a gente vibrava era de ouvir o senhor falar. Porque o Coronel Excha, e vocês vão ver daqui a pouco, aliás, já começaram a ver ao longo das palavras do Coronel, o Coronel exala vibração. E muitas das vezes, nós tivemos palestra lá na Amã e o Coronel estava falando sobre diversos temas, sobre liderança, tivemos palestra sobre drogas com o Coronel Excha. E muitas dessas palestras, Coronel, o senhor se emocionava ao falar do Brasil, ao falar do Exército, ao falar da bandeira, ao falar da pátria. E isso é uma coisa que não tem como explicar. Isso marca a gente de uma forma que é como se fosse um carimbo que é colocado ali na gente e a gente leva para o resto da vida. Então, é uma satisfação muito grande, Coronel, ter o senhor aqui para falar para esses jovens. E eu queria fazer uma pergunta que talvez o senhor nunca tenha respondido assim para muitas pessoas. O que é que levou o senhor a ingressar no Exército? Por que o senhor entrou no Exército? Essa é uma boa pergunta. A gente, para falar sobre isso, tem que falar de vocação. Vocação. Vocare, dentro do latim, é um chamado, é um chamamento. E muitas pessoas realmente recebem esse chamamento. Alguns não recebem, alguns não recebem. Eu acredito até que muitos entram em algumas profissões sem terem vocação. Então, é importante que o jovem que está nos escutando, ele procure saber qual a sua vocação. Ele pode até pedir o apoio de gente mais experiente. Para ele saber qual a sua vocação, ele tem que conhecer as profissões. O camarada, a vocação, quem tem vocação ama a sua profissão. Mas eu digo o seguinte, você não pode amar aquilo que você não conhece. Então, você precisa, para ser um médico, você precisa conhecer a profissão, a medicina. O que a medicina pode fazer? Você, para ser militar, do mesmo modo. Você, para ser um sacerdote em qualquer religião, a mesma coisa. Você precisa ter lá no seu coração, sentir lá no seu coração aquele chamamento. Porque aqueles que têm esse chamamento, que têm vocação, são as pessoas entusiasmadas. Eu ouço você falar, você é um camarada vocacionado. Você também tem vocação. Você também fala com energia. Você tem carisma. Isso aí é que faz com que você consiga manter esses jovens te escutando. Então, é importante isso. Então, eu recebi esse chamamento e consegui seguir a minha vocação. Em 1965, eu entrei na Academia Militar das Agulhas Negras. E fui formado em 1968. Naquela época, muitos jovens eram jovens te escutando. A carreira militar não era uma carreira procurada pela juventude, por uma série de motivos que eu não vou explicar agora. Mas o fato é que eu entrei na carreira militar e eu entendi desde cedo que eu precisava me preparar e precisava preparar aqueles que eu fosse comandar para que eles pudessem cumprir a missão constitucional do exército. Muitos falavam que o exército brasileiro é um exército de paz. Isso não existe. Isso é uma bobagem. Exército de paz, ele não precisa existir. Ele só serve para gastar dinheiro. O exército é de guerra e nós precisamos saber combater e precisamos saber preparar os nossos comandados para o combate. Então, eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Na verdade, isso é que aconteceu. Na Brigada Paraquedista, eu servi lá duas vezes, fiz cursos de especialização que foram muito importantes para mim. Eu me tornei um mestre de salto paraquedista, me tornei um comandos paraquedista, aprendi a combater. E não só isso, eu sempre preparei o meu pessoal também para entrar em combate. E na academia, com os meus cadetes, eu fazia a mesma coisa. Então, por isso eu digo a você, a quem me pergunta, será que o nosso exército é capaz? Eu digo, o nosso exército é muito capaz. O nosso exército tem gente de excepcional qualidade. E eu poderia dizer nomes para você. Poderia dizer muitos nomes para você. Conheço do general de exército aos tenentes. E eu sei que é capaz. E um pessoal que acredita que é capaz e acredita no Brasil acima de tudo. E aí E aí E aí O que é isso?